PALAVRAS DIÁRIAS DE DEUS O que as tendências sociais incluem? Estilo de vestir e maquiagem. Isso é algo com que as pessoas frequentemente têm contato. Estilo de vestir, moda e tendências, isso é um pequeno aspecto. Há algo mais? Os ditos populares de que as pessoas falam com frequência também contam? Os estilos de vida que as pessoas desejam também contam? Os astros da música, as celebridades, as revistas e novelas de que as pessoas gostam contam? Sim! Na opinião de vocês, qual o aspecto dessas tendências que é capaz de corromper o homem? Qual dessas tendências é mais fascinante para vocês? Algumas pessoas dizem, todos nós chegamos a certa idade. Estamos em nossos 40s, 50s, 60s, 70s ou 80s, nos quais não combinamos com essas tendências e elas não chamam mais nossa atenção. Isso está correto? Outras dizem, nós não seguimos celebridades. Isso é algo que fazem jovens na faixa da adolescência e dos 20s. Nós tampouco vestimos roupas da moda. Isso é algo que fazem as pessoas conscientes da sua imagem. Então, qual desses é capaz de corromper vocês? Os ditos populares. Esses ditos podem corromper as pessoas? Aqui está um deles e vocês podem ver se ele corrompe as pessoas ou não. O dinheiro faz o mundo girar. Isso é uma tendência? Isso não é algo muito pior se comparado com as tendências da moda e da comida que vocês mencionaram? Sim. O dinheiro faz o mundo girar é a filosofia de Satanás e ela prevalece em meio à humanidade inteira, em toda a sociedade humana. Você pode dizer que é uma tendência porque foi transmitida a todos e agora está apegada ao seu coração. As pessoas passaram da não aceitação desse dito para o uso crescente dele. De modo que, quando elas entraram em contato com a vida real, gradualmente foram dando aprovação tácita a ele, reconhecendo sua existência e, por fim, elas mesmas lhe deram seu selo de aprovação. Esse não é um processo em que Satanás corrompe o homem? Talvez as pessoas não entendam esse dito no mesmo grau, mas cada qual tem graus diferentes de interpretação e reconhecimento desse dito baseado em coisas que aconteceram em torno delas e suas próprias experiências pessoais, certo? Independentemente de quanta experiência alguém tenha com esse dito, qual é o efeito negativo que ele pode ter sobre o coração de alguém? Algo é revelado através do caráter humano das pessoas neste mundo, incluindo cada um de vocês. Como se interpreta isso? É o culto ao dinheiro. É difícil tirar isso do coração de alguém? É muito difícil. Parece que a corrupção do homem por Satanás é de fato completa. Assim, depois que Satanás usa essa tendência para corromper as pessoas, como essa tendência se manifesta nelas? Vocês não sentem que não poderiam sobreviver neste mundo sem qualquer dinheiro, que mesmo por um dia seria simplesmente impossível? O status das pessoas está baseado em quanto dinheiro elas têm, como sendo sua respeitabilidade. As costas do pobre estão curvadas de vergonha. Enquanto os ricos desfrutam do seu status elevado. Eles assumem uma postura ereta e altiva, falam alto e vivem com arrogância. O que esse dito e essa tendência trazem às pessoas? Muitas pessoas não consideram ganhar dinheiro como algo que vale qualquer preço? Muitas pessoas não sacrificam sua dignidade e integridade na busca de mais dinheiro. Muitas pessoas mais não perdem a oportunidade de cumprir seu dever e seguir a Deus por causa do dinheiro. Isso não é uma perda para as pessoas? Sim! Satanás não é sinistro ao usar esse método e esse dito para corromper o homem a tal ponto? Esse não é um ardil malicioso? Na medida em que você progride de fazer objeção a esse dito popular para finalmente aceitá-lo como verdade, seu coração cai completamente nas garras de Satanás e, por isso, você involuntariamente passa a viver por ele. Em que medida esse dito afetou você? Você pode conhecer o caminho verdadeiro. Você pode conhecer a verdade. Mas você é impotente para buscá-la. Você pode até conhecer claramente a palavra de Deus. Mas você não está disposto a pagar o preço. Não está disposto a sofrer para pagar o preço. Em vez disso, você prefere sacrificar seu futuro e destino para opor-se a Deus até o fim. Não importa o que Deus diga. Não importa o que Deus faça. Não importa que você perceba o quanto esse amor de Deus por você é profundo e grande. Você ainda manteria, obstinadamente, o curso e pagaria o preço por esse dito. Isso equivale a dizer que esse dito já controla seu comportamento e seus pensamentos e que você prefere ter seu destino controlado por esse dito do que renunciar a tudo. As pessoas fazem isso. Elas são controladas por esse dito e manipuladas por ele. Esse não é o efeito de Satanás corrompendo o homem? Essa não é a filosofia e o caráter corrupto de Satanás lançando raiz no seu coração? Se você faz isso, Satanás não atingiu seu objetivo? Sim. Você consegue ver como Satanás corrompeu o homem desse modo? Você consegue senti-lo? Não. Você não sentiu. Você vê a maldade de Satanás aqui? Satanás corrompe o homem em todo o tempo e em todos os lugares. Satanás torna impossível para o homem defender-se contra essa corrupção e faz com que o homem seja impotente diante dela. Satanás faz com que você aceite seus pensamentos, seus pontos de vista e as coisas más que advêm dele em situações em que você não está consciente e quando você não reconhece o que está acontecendo com você. As pessoas aceitam plenamente essas coisas e não fazem nenhuma exceção a elas. Elas as estimam e se atêm a elas como a um tesouro. Elas deixam essas coisas manipulá-las e brincar com elas. E é assim que a corrupção do homem por Satanás se torna cada vez mais profunda. O nosso cutting-se é normal. O nosso cutting-se é um teatlico da vida. A corrupção do homem por Satanás, seu ponto de vista.